Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não tá salvando Vou pegar esse aqui, mas esse aqui não Nunca vai vir os itens que a gente precisa Uma das intenções de pegar esses itens É ver se conseguimos o item do Fibas Ao invés de conseguir matando A Milotic Vamos aí Tem um pulpitai ali Uma Master Ball bem escondida aqui, galera O que? Power Bracer? Cadê? Provavelmente é aquilo ali que a gente pegou Caraca, dentro da árvore Essa daqui é pra mim a novidade Vem cá Um minuto pra gente achar esse bichinho, hein Um minuto pra o Mega aparecer pra nós Cadê os Megas? Cadê? Cadê? Cadê vocês, meus amigos? Cadê? Teleporte Teleporte não é bom, não Pupitar, Slugma Mais Pupitar Ou não É, hoje não tá bom pra Mega não, galera Hoje não tá bom pra Mega Deixa eu ver pra cá Vixi A ponte é longa O caminho é longa Não vou pra lá, não Vou pra lá Vou pular de lá E deu na mesa Ai, 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 ai Ai, ai Pois é, eu tô muito rápido Sai daqui, meu slap X-Atack Acho que isso aqui é bom É Held Ahn Razor Cloud Tem que guardar Não pode jogar fora Beleza Tá Não achamos nenhum Mega Só vou subir aqui Pra gente dar uma olhada Em volta Não achamos Bora lá pra arena Bora spawn Eu vou pra esse time mesmo aqui Que tá aqui Depois a gente pega os outros Pokémons Acho que esse time aqui Que tá aqui é bem bom São times que a gente tem Mega Evolução De quase todos Só o Komoku não Que Que tá bem ruim por sinal Eu tenho que trocar ele Na verdade acho que eu vou fazer isso agora Pera aí Será que eu tô pegando fogo aqui de fora ainda Ou os meninos já apagou Já apagou Caraca, tá difícil de passar Tá aí Ahn Vamos lá Vou colocar o Greninja no seu lugar Cara, pera aí Caraca, esse Geodude Shine aqui, véi Quero pra ele também Ou o Fraschure Acho que eu vou pra o Fraschure Fraschure é bom Temos aqui o Ghibo A galera falou pra gente ir pra o Ghibo também Acho que eu vou pra o Ghibo então O Ghibo tem Mega Evolução Do Skull Também é bom Tem algum meu que já tá Leva 70 aqui Deixa eu ver Não Vai ser esse time mesmo Do Skull Seria bom a gente levar Pronto Bora pro Spawn Não tem um teleporte lá na arena Salve ainda, galera Só que tem um porém Eu não sei Ah, eu acho que o X-Naut mata O ideal é o Lucario O Lucario matei uma porrada Acho que eu vou pegar o Lucario Não tem como, galera Casa O Lucario é melhor A gente necessita do Lucario Cadê o Lucario? Beleza Porque senão A gente não vai conseguir matar O nosso de planta Até tem um ataque de lutador Mas não vai ser a mesma efetividade Que o Que o Lucario vai dar O Lucario vai dar uma porrada em cada Vai ser bem insano Vamos ver se não tem nenhum Mega Pra nós aqui Aishu A bichinha não Vamos pra Blissey A Blissey é o melhor local Pra gente upar Ah, XPA está ativo Tá Vamos começar aqui O Rush de leva insano Ah Olha o Espírito está matando a parada Não está não Tem que ser Close Combat Beleza O que? Já está evoluindo, rapaz Que absurdo O nosso menino já está evoluindo Pra Garchomp Não, é outra evolução antes ainda Gay Bitch Dual Shop Fight Close Combat Que absurdo Rapaz Dragon Pulse Rapaz, está dropando os itens maneiros Mano, esse Close Combat é muito forte Galera Dropou o Luke Dropou o Egg Pera aí Isso aqui aumenta a XP do Pokémon Luke Egg é essa Colocar no Lucario Está sem nada Na verdade o Lucario tinha que estar com o Anklit Pra ele ir evoluindo em determinado status Beleza Slash Deixa eu ver um negócio aqui Se eu colocar isso Em você Será que ele está ganhando média de 3k de XP Vamos ver quanto ele vai ganhar agora 5, 600 Aumenta a XP Galera, compensa Ah, meu Deus do céu Estamos cheios Meu Jesus Foi mais rápido do que eu esperava Não, se o Winston eu preciso Não pode jogar fora não Sai Sai Nossa, o inventário está cheio Eu dei bobeira A gente tinha que ter Melhorado Caraca, a Master Ball já é de cara assim Que absurdo Mais uma evolução O Dusku está evoluindo, galera Rapaz Hoje Agora foi produtivo Rapaz Essa Master Ball aí E a gente evoluindo nos Pokémon Leram mais baixo Nossa, está produtivo Ele virou o Dusku Não é? Dos Clops Dos Clops ainda Ah, eu preciso saber Cadê o item que eu joguei fora? Olha lá O cara Está aqui Eu já vi Eu não tenho nada Para jogar fora Esse que é o grande problema É Enderpearl Aí, pronto Pegamos de volta Vamos continuar aqui, galera A gente falou que ia fazer isso Então vamos continuar aqui hoje Depois a gente muda Mano, que absurdo isso Dá muita XP Blitz aí, cara Você é louco Rex também é muito forte Beleza Último Close Combat Ah, Poker Hill Fight Close Combat Ó, Spawn Legendary Beleza Harry Candy Level 70 Locario Locario já está no level bom Eu queria deixar Iron Red Bom 65, 39, 47 Dos Clops, 43 Está ficando bom Está ficando bom Ele já deve estar Para evoluir também Eu levo 40 Shadow Ball Beleza Poker Hill Close Combat Spawn outra Legendary Que? Está evoluindo Nosso Frachuri Está evoluindo, rapaz Hoje é o dia das revoluções Ah, moleque Ah, Spawn um lendário aqui Provavelmente É o Rei Quaza, galera Provavelmente Aí Que bicho louco Rachurus Que bicho maluco Vem cá Close Combat Tchau Nossa, é uma só Sem chance De pensar E não morrer Dragon Egg Não quero Porque eu já tenho um Temos quantos? Mais os 3 ataques 47 Alô, Bricei Mais uma Legendary 73 E o Lucara Acho que já está Para perto De ser o Pokémon É o mais alto Que a gente tem Swords Dance Rapaz Eu vou ter que sair Daqui voando Porque se não Eu vou pegar Esses itens Tudo Close Combat Dropou alguma coisa Ou eu pei de nível Acho que eu pei de nível É o pei de nível Eu estou a 45 Rapaz Aqui é muito bom Poupar Porque nossos Pokémon Já estão tudo Level 40 Mais 46 e 49 Já, cara É muito bom Muito bom mesmo Agora Lendária De resto Eu não quero Mais uma Lendária Vou tentar deixar Todos os levels 50 47 47 Já O mais baixo Mais baixo Entre as Porque já Já ele vai Mais uma Master Ball Que absurdo Duas Master E mais uma evolução Caraca Agora 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 o bagulho Ficou louco Hoje foi o dia Das Master Ball Você é maluco Agora eu quero ver A gente parar De pegar Lendária O carro de Master Ball Muito obrigado Gastão A gente fez tudo O que vocês pediu Em um vídeo só Pegou só Mano Muita Master Ball Cara Dá um pouco Que rio aqui Não Ainda não Vamos continuar O ataque errado Sem querer Galera Eu não quero mais Master Ball Não Por favor Pode parar Senão vai ficar Muito fácil E eu estou falando Sério Eu queria esse Look Egg Mas eu já estou Muito sem o que Jogar fora Mas eu vou pegar Vai lá Close Combat Mais um Cara Está esperando Muita Blitz Lendária Esse é um dos motivos De estar vindo Muita Master Ball Também A gente tem que Colocar o bracelete Certo Depois da próxima vez Que a gente vir aqui Para ele upar Os status Certo Do dev Dele Deixa eu ver 51 Já está Seguinte galera Eu vou encerrar Esse nosso vídeo Por aqui Conseguimos duas Master Ball E conseguimos evoluir Todos os nossos pokémons Estava leve baixinho Agora não sei se tem mais Algum lá Que a gente precisa evoluir Tem um Geodude Que eu estou ligado Mas o Geodude A gente pode upar Depois Muito fácil A gente tem bastante Look Egg Temos três Look Egg Temos Cadê o bagulho Ah Tinha que colocar nele Eu tirei E Conseguimos bastante Harikind Mas a gente não vai usar Harikind não Temos alguns blocos Que a gente tem que guardar Mas é isso aí Nosso vídeo vai ficando Se gostaram Deixa o like Se você não for Se inscreve Valeu Falou E é nóis Tchau 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 Tchau